Boa noite, sinistros! Bem-vindos ao 27º episódio da série Deuses, e hoje falaremos a respeito da Iemanjá, logo após a intro. O real do mundo! No Brasil, existem diversas religiões com raízes africanas que foram trazidas pelos escravos. Em muitos casos, certos deuses tiveram que se mesclar com santos católicos para disfarçar o seu culto e fazer com que a religião não morresse. Mas graças ao esforço e a devoção dos fiéis, hoje no Brasil existem algumas religiões afro-brasileiras, como a Ubanda, o Xangô e o Candomblé. Muitas dessas religiões acreditam em um deus supremo, conhecido como Olo do Maré, e este deus criou os humanos e os orixás, que também seriam divindades. Os orixás podem ter feito parte da criação do mundo, assim como é o caso da Iemanjá, o assunto do vídeo de hoje, ou podem ter sido pessoas que receberam a divinização por terem tido uma vida exemplar. O número de orixás varia muito de acordo com cada vertente, mas todos representam a natureza e tem como função conectar o humano ao espiritual. Os orixás se dividem entre os elementos fogo, água, terra, ar e as forças espirituais da natureza. Assim como os deuses gregos, os orixás também incedem a certas tentações e prazeres humanos. Eles podem buscar vingança, se apaixonar, cometer atos cruéis ou heróicos, o que os torna mais próximos a nós e nos mostra a natureza da existência. Iemanjá é o orixá das águas. No Brasil, ela também pode ser conhecida como mãe d'água, rainha do mar, entre outras formas. Seria a princípio cultuada no rio Iemanjá pela nação Egibé, na Nigéria. Na língua Yorubá, originária desse povo, a expressão Ieie ou Moejá, de onde seu nome surgiu, significa mãe cujos filhos são peixes. Ela também é considerada por esses povos como a mãe de quase todos os orixás e representaria a fertilidade e proteção aos pescadores. No Brasil, ela passou a assumir o papel de sireia sagrada ou rainha do mar, onde são feitas as oferendas. Mas ela representaria, na verdade, a conexão entre os rios de água doce e as águas salgadas do mar. Iemanjá teria um papel muito importante nas nossas vidas, pois é ela responsável por gerar o amor que sentimos por nossos entes queridos. Ela também seria responsável por todas as comemorações familiares, como aniversários e casamentos, independente se os membros presentes tenham algum parentesco ou não. Os seus descendentes humanos herdam suas características de protetora e acolhedora. As mulheres, filhas de Iemanjá, são sempre ótimas mães, mesmo para aqueles que não são seus filhos. Elas são sempre amáveis e bondosas. Os homens seguem a mesma linha, mas são um pouco mais agressivos ao proteger seus filhos e sua família. São calmos e bondosos, mas se alguém ameaçar a segurança de seus entes queridos, mentir para eles ou ofendê-los, se irritam e passam a ser agressivos e radicais. Embora os filhos de Iemanjá sejam bondosos, eles não são perfeitos. O seu maior defeito é os ciúmes, principalmente com seus pertences e aqueles que amam e estão sob sua responsabilidade. Tem facilidade para perdoar pequenos erros, mas quando o assunto são ofensas e traições, eles nunca esquecem e se tornam rancorosos. Por terem um espírito familiar, costumam se casar muito cedo e constituir família. Não gostam de viajar e sempre sentem falta de seus parentes, sua tribo. Uma deusa que mostra a natureza humana e deixa evidente que nós não somos perfeitos, mas sempre estamos em busca de melhorar e nos aproximar dos deuses. Até os dias de hoje ela é cultuada, sua existência sobreviveu a milhares de quilômetros e a própria escravidão, pois assim como uma boa mãe, ela está sempre lá para proteger seus filhos. E esse é o legado de uma deusa. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado e esse é o Erro do Mundo. Adeus. 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 Legenda Adriana Zanotto